A notícia que interessa para a nossa região está aqui na Mix. Tiago Gardinale deixa você em cima do fato. Um programa que informa, opina, presta serviço, investiga e mostra reportagens especiais e exclusivas. Jornalismo de verdade. O meu compromisso é com você. Assuntos que interessam a população. Abordados com seriedade e dinamismo, sempre ao vivo. Com a participação dos telespectadores. Tudo o que acontece nas cidades da nossa região, você vê em cima do fato. De segunda a sexta, das 5 da tarde às 7h25 da noite. Reapresentação às 9 da manhã e aos sábados às 6 da tarde, aqui na Mix.